Fala, fala galerinha. Fala, fala galerinha. Do bem do mal. Aqui quem fala é o Lucas. E vou tá iniciando mais um vlog com vocês aí. Fala galerinha do vídeo bom, conheçam meus... Aqui tá o meu Rafa e bora começar mais um vídeo, bora começar mais um vlogzinho aí pra vocês, galera. Véi, isso é eu mesmo, já tô de saco cheio de começar meus vídeos aqui, véi, ter essa cutina aqui, essa bagaceira aqui, véi. Eu vou ter que, mano, resolver esse negócio aqui que tá me incomodando já. A claridade logo que vocês... Mano, por que cê tá me olhando aí, véi? É, o Lucas quer desenrolar, né, Lucas? Já deixa o seu like aí, Lucas, que eu tô ligado, você vai tá assistindo esse vídeo logo mais, seu porra. É, rapaziada, então o que que vai ser hoje? Hoje eu vou furar minha orelha aqui em casa, na Tora mesmo, porque comigo assim, mas eu sei que você... Cala a boca, não trapalha, ele vai entrar no meu vídeo aqui, rapaz. Beleza, meus girls? Então é isso aí. Antes de começar o vídeo, já tá ligado? Deixe aí embaixo, se inscreva no seu like, compartilhe com o seu nome, faz tudo essa bagaceira aí, valeu? Agora, bora furar o vídeo... O vídeo? Que cobaço. Bora furar a orelha, valeu? É nóis. Dois mil anos depois... Galerinha, voltando aqui com vocês, como eu tinha dito aí no último take pra vocês... Calma aí, tá meio escuro aqui, meu quarto, mano, as luzes tá queimando tudo, véi. Deixa eu acender aqui o abajor pra ver se fica um pouquinho, ó. Mas, é isso aí. Como eu disse pra vocês, meus girls, eu disse que eu ia furar a orelha. Eu, lá no passado, lá quando eu era mais molecão, mais adolescente, eu já tive a orelha furada. Eu não sei se tampou, não. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho uns brincos aqui que eu ganhei da minha mãe aqui, fi, de ouro, fi. É, véi, porque comigo é assim, você tem que ligar. Então, eu tenho uns brincos aqui que a minha mãe me deu, faz um tempo já, eu tenho guarda faz tempo, já. Mas, eu vou com essa coaceira, eu vou com força aqui, véi, vamos ver se entra. Foi forte que esses negócio aí, assim, de marca, de marca, bagulho assim de ouro, quando eu usava assim, mano, ficava zoado na minha orelha, véi. Me dava mais com bijuteria, esses bagulho falsão, véi. Pior que é verdade, véi, tem gente que a orelha não aceita não, sabia? É, véi, bagulho é frio, assim, mano. Então, é isso aí, eu vou pegar o brinco aqui, senão eu vou botar o brinco agora, nem que seja na marra, essa bagaceira, beleza? Vai sangrar, eu acho. Beleza, galerinha, foi bem fácil achar esses brincos, tava aqui na gaveta aqui, eu tinha certeza que eu tinha deixado guardado. Vem, eu sou muito doido, tá, aquilo brinco, véi. Vai diminuindo o bagulho, eu acho que é, né, sim, não é? Bom, vamos furar agora, agora essa bagaceira, véi, só sei que vai doer pra caceta. E aí, vocês deixam no comentário aí, se vocês querem que eu mude o estilo dos girls, de usar brinco, porque comigo é assim, deixa eu fechar aqui um bocadinho, fechar um bocadinho nada, vou carregar vocês na mão aqui, ó. Então vamos furar agora essa bagaceira, ó, tem um furinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, então vamos lá. Ai, cacetada, ai, tá, pega. Ah, vai, vai entrar, hein, vai, vai, nem que seja na marra. Ai, meus gatos, tá doendo. Eita, ó, o baldeado tá, cara. Vai cair no chão, vai cair no chão, pega, pra caceta. Calma aí, eu vou furar aqui, ó. Porque não vai dar pra não segurar vocês, não, nem que eu vou furar, eu vou furar na mão mesmo aqui, assim, ó. Ai, tá, tá doendo. Ai, tá doendo, velho, tô começando a suar já, velho, meu Deus. Vou botar, eu quero que eles se lasquem. Ih, tô com medo. Ai, ai. Ai, 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 ai. Fiu lá, nossa, tô suando. Meu Deus, tá doendo pra pega, velho Não sei se já tá demorando, nossa, hein, imagina o outro Vamos lá de novo Vai rasgar minha orelha Meu Deus Ai, porra Nossa, velho Não quer entrar meus dedos Meu, olha, eu tô suando mesmo, meu senhor amado Ai, calma aí, concentra e vambora de novo É que eu não sei se tá fechado já o furo, velho Não vai, com carinho Foi, foi Aê Vambora, vai pro próximo Nossa, mas tá doendo, velho Doendo não, eu tô suando, filho, de tanto tenso que eu tô Agora o próximo Eu já tive as duas, eu já ia furado A hora que vai pegar vocês aqui, vai ficar cortando vocês aqui Vai parte, né Vamos lá pro próximo Ai, também que seja mais fácil Ai, ai Ai, tá, porra Vai logo, porra Não sei pra que eu fui inventando de fazer isso Ai, meu Deus Ai, caraca Ai, meu Deus Ai, caraca Ai, porra Ai, meu Deus Nossa, eu tô suando, velho Tem que botar, velho Tem que botar Eu vim aqui Filha da mãe Agora você vai, filha da puta Agora você vai Ai, meu Deus Filha da mãe Entra logo, porra Ai, pai, para Ai, ai, tá quase Foi? Não foi Tá rasgando minha orelha tudinho, isso sim Meu Senhor Ai, caramba Ai, já foi quatro minutos nessa brincadeira Eu tô lascado pra ficar editando depois isso Dois mil anos depois Galerinha, eu voltei aqui com vocês Eu não tava conseguindo botar, mas agora eu consegui, ó Se liga Ah, o vídeo ia ficar muito longo Se eu ficasse tentando, velho Eu não tava conseguindo acertar o buraco de trás Aqui assim, tá ligado? Nossa, mas agora eu consegui, velho Nossa, meu Deus E aí, se liga aí Sente só Ah, moleque Os dois lados, filho Porque comigo é assim Se quiser ser um guel Tem que fazer essas doideiras também, ó Brinquim, beleza? E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários Se eu tenho que voltar a usar os brinquim dos guels, velho Porque o bagulho Vocês tem noção de eu ter até piercing no nariz, velho Ninguém sabe desse bagulho Meu Deus do céu Imagina eu com piercing aqui Não, mas piercing não Aí já vai ser demais Mas o brinquim eu acho até da hora, hein, mano Eu acho que eu vou tirar uma foto aqui Vou botar lá no meu Instagram O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí Se tiver muito like, muito comentário Eu vou tirar foto Vou botar lá no meu Instagram Fechou, rapaziada? Ai, meu Deus Então, é isso aí Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram aí desse novo estilinho aí dos guels Eu posso até voltar a andar assim, beleza? Então, é isso aí Já vou finalizar o vídeo por aqui Senão vai ficar muito longo aí E vocês acabam até nem assistindo Eu acabo perdendo muito tempo aqui editando E vocês não deixem nenhum feedback Pô, caraca Então é isso aí, rapaziada Vamos finalizar o vídeo por aqui E é isso aí Já sabe, né Se você gostou, é nóis Se você não gostou, é nóis também Valeu, valeu E fui Brinco novo, hein Ai, pai Para Fui Galerinha, calma aí Antes de finalizar Vamos lá ver a reação da minha mãe Vamos ver se ela Ver se tem alguma coisa diferente de mim Vamos ver Certeza que eu acho que ela vai descobrir Mãe Você tá? Ah, não, Rafael Você tá de filha Não, Rafael Para, Nere Nossa Você tava comendo ração, mãe? O que é isso? Ai, pai Para, Rafael Olha aqui no meu rosto Não Olha aqui não Vê se tem alguma coisa diferente de mim Olha aqui, ó É sério, é sério Não tô zoando Olha aqui Olha aqui, já apareceu Tem ou não? Não, olha pra mim Não, olha pra câmera O brinco Eu vou botar pra brincar, Michele Tem dois furos Tem dois furos em cada orelha Eu prometi pra galerinha que ia furar Nossa, doeu demais Você mesmo me colocou? Olha agora Tá doendo É, Rato Coloca ou não? Doado E aí, Dinho Ficou assim, cadê o baile, não ficou? Eu tinha aí guardado Ai, meu Deus do céu Você para de aparecer de pijama nos meus vídeos, viu? Rafael, mas você luta como você vai... Ah, na hora da luta, não é tira, né, filho? E aí, galerinha Esse daí foi os créditos finais aí do meu Brogzinho maneirinho, né não? Você viu só Ninguém sabia que eu tinha me Tinha até esquecido isso daí Mas é isso aí Agora, vamos sim, bora Fechou? É nóis, meus girls Nos vemos em breve Fui!